Olá, eu sou a Alessandra, das As Produções, e a gente vai trazer uma novidade de tecnologia para o mundo dos eventos. Com a pandemia, muitos dos eventos que já estavam caminhando para o mundo digital agora entraram de vez. O cenário virtual permite com que a gente esteja aqui, num cenário físico bem menor do que você está vendo aí, além de colocar inserções, colocar pessoas falando e conversando conosco em tempo real. Ainda que aqui no estúdio, no físico, a gente esteja com apenas duas câmeras reais, a gente tem muitas possibilidades de perspectiva, o que torna como que a gente tivesse várias câmeras virtuais. E aí, a imaginação é o limite.